Se a dona se banhou Eu não estava lá, por Deus nosso Senhor Eu não olhei sem ar Estava lá na roça, sou de olhar ninguém Não tenho mais cobiça, nem me enxergo bem Pra que me pôr no tronco, pra que me alejar Eu juro, mas me sei, que nunca vi sem ar Por que me faz tão mal, bom olhos tão azuis Pra que que faço, você me tira a luz Ei, ei, ei 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 Eu só cheguei no azul de atrás A sabiá Olhava o avoredo Eu não olhei Se a dona se desviu Eu já andava além Estava na moenda Estava pra gente Pra que talhar meu corpo Eu não olhei Pra que que vós me ser Meus olhos vai furar Eu choro em ouro Papai, sou eu por Jesus Pra que que vós me tira A luz E assim vai se encerrar O conto de um cantor Com voz de pelourinho E ares de senhor Cantor atormental Do herdeiro sarará Do nome e do renome De um feroz senhor do engenho E das mantigas de um escravo Que no entinho enfeitiçou Assim vai se encerrar E aí E aí E aí E aí E aí Essa música, para quem não conhece, é do Chico Buarque com o João Bosco, se chama Siná, para mim uma das músicas mais lindas do Chico, dessa parceria, né, Chico e João Bosco. E agora a gente vai fazer mais uma releitura de uma música do Vicente Barreto, com letra do grande Paulo César Pinheiro.